você tem ideia de quais são os equipamentos que não podem falhar no seu riff no vídeo de hoje vamos falar sobre como administrar equipamentos elétricos de forma segura para você e para os seus peixes olá pessoal seguimos então com o nosso planejamento para montar um aquário marinho nunca é demais reforçar que esses vídeos compartilham meus estudos para montar o meu primeiro aquário ele é só um ponto de partida para que você faça os seus estudos aqui antes de tudo eu gostaria que vocês entendessem que eu planejo meu aquário sobre a ótica de quem viaja muito se você que sai para trabalhar e sempre volta ao final do dia já fica preocupado com seu riff imagina os cuidados que eu tenho que ter para ficar alguns dias fora portanto às vezes posso parecer um preocupado demais com pequenos detalhes mas é por causa das minhas viagens uma pessoa que está sempre próximo ao aquário pode ter um outro nível de proteções a administração de equipamentos elétricos em aquários é um assunto muito importante pois criamos um equipamento um ambiente totalmente dependente de energia elétrica outra coisa importante no aquarismo marinho é a relação de valor investido e a proteção do sistema dar um crash num aquário de corais soft que você ganhou de um amigo é bem diferente de perder seus corais sps que você cultivou por cinco anos então cada um sabe até onde vai na proteção do seu sistema avalia aí qual é a sua necessidade ok falando de proteção vou mostrar para vocês apenas por curiosidade um equipamento que eu acho fantástico mas eu reconheço que não é para todos se você gosta de tecnologia e de aquário vai gostar também imagine ver o seu no seu celular o ph a salinidade o rp e a temperatura do seu aquário de qualquer lugar do mundo e ainda precisa alimentar seus peixes ligar e desligar equipamentos e se ela e ser alertado de que qualquer parâmetro que esteja fora dos limites pré-estabelecidos inclusive vazamentos isso é possível através de controladoras de aquários nesse caso eu estou mostrando fotos do apex um equipamento desse custa o preço de um celular top de linha é tudo uma questão de prioridade e daquela relação de valor investido versus a proteção as controladoras de aquário são muito utilizadas no exterior e esse modelo da pex é o último lançamento da netton além de monitorar os parâmetros é também uma maneira de administrar equipamentos elétricos pois tem uma régua de tomadas que você pode ligar e desligar equipamentos remotamente estou mencionando essa controladora apenas para você saber que existe ok não é um equipamento para novatos mas com certeza deve ser considerado se você investir muito no hobby bom mas vamos voltar para a nossa realidade vai vamos as considerações que tenho feito em primeiro lugar todo aquário deveria ter um adesivo desse no seu vidro a mistura de água salgada e energia elétrica é extremamente perigosa sendo que a água salgada tem uma condutividade muito alta não preciso falar aqui mas tudo cuidado é pouco na hora de instalar luminárias e equipamentos sobre o seu display ou seu sample fique muito atento não só pelo risco de choque mas porque se sua luminária cair na água provavelmente ela ficará danificada o enfoque do vídeo é fazer as considerações necessárias para proteger os seus equipamentos elétricos e evitar que todo o seu sistema pare para isso vamos separar os equipamentos em dois grupos equipamentos essenciais a vida do que está dentro do seu aquário e os equipamentos secundários os principais critérios para o grupo dos equipamentos essenciais são oxigenação e temperatura sendo que a oxigenação tem um valor maior pois degrada mais rapidamente portanto a bomba de circulação é a primeira da lista ela é vital para a oxigenação da água obviamente que o recalque e o skimmer também pode ajudar na oxigenação mas no caso de uma falha ou falta de energia eles são secundários com relação à temperatura eu diria que duas ou três horas sem aquecedor cooler ou um chiller não vai comprometer o seu sistema mas não sabemos que esse controle pode ser essencial depois de muitas horas vai depender muito do clima e da estação do ano que estiver na sua região na lista de equipamentos secundários eu colocaria luminárias reatores recalques ats e o próprio skimmer a falha desses equipamentos não vai ser tão crítica por um período um pouco mais prolongado eu diria que até por alguns dias então com essa ótica de equipamentos essenciais e secundários vamos fazer as seguintes considerações podemos ter duas situações coisas aqui a primeira é a falha individual de um equipamento a preocupação é que essa falha não interfira no funcionamento de outros equipamentos então se você usa esse tipo de régua saiba que um curto em um equipamento vai interromper vai desculpe vai romper esse fusível e parar todos os equipamentos que estão ligados na mesma régua no meu caso eu vou utilizar uma caixa chaveadora com fusíveis independentes para tentar evitar que aqui essa parada total ocorra e por causa de um fusível que custa menos de três reais essa foi uma das primeiras compras que eu fiz porém como eu estava no início dos meus estudos eu já cometi um erro de comprar uma chaveadora feita de aço é bem provável que ela vai enferrujar com o tempo hoje eu compraria de plástico ou de acrílico se você for professor padau também existem alguns esquemas para que você faça a sua própria caixa pesquise no google você encontrará esquemas para fazer a sua o importante é que nesse esquema você tenha essa proteção para evitar que todo o sistema pare por causa de um fusível então você já sabe que de alguma forma as suas bombas de circulação tem que ser protegidas se o seu aquário for maior e comportar duas bombas de circulação você também acaba aumentando a redundância assim bom com relação à temperatura a falha dos aquecedores é também uma das maiores causas de crash em aquários marinhos a maioria dos aquaristas utiliza um coel para ligar e desligar os seus aquecedores e coolers eu comprei um coel integrado na chaveadora mas se fosse hoje também compraria um que foi recomendado no canal do vinicius mantovani que tem um alerta sonoro para te avisar caso a temperatura saia dos parâmetros estabelecidos como eu disse no vídeo anterior vou ter dois aquecedores no meu sistema tenho dois tendo dois aquecedores caso um fale o outro ao menos não deixará a temperatura cair tanto uma forma bacana de evitar também um aquecimento excessivo da sua água é além de usar o coel para ligar e desligar o aquecedor você utiliza um aquecedor com um termostato e coloca ele na temperatura levemente acima da que você selecionou no coel assim se o seu coel não desligá-lo o seu aquecedor desligará na temperatura selecionada nele não dá para para evitar tudo não é pessoal mas você vê que dá para se precaver de algumas coisas a outra situação prevista é a falta de energia a primeira foi a falha de um equipamento como eu disse né essa daqui o seu essa outra situação o seu sistema ficaria totalmente sem energia a proteção que você vai ter que ter nesse caso vai muito do histórico dessas falhas na sua região no meu bairro eu não vi uma falta maior do que três ou quatro horas mas já ouvi aquelas histórias de um carro que bateu no poste levou 24 horas para restabelecer a energia alguns aquaristas já sofreram perdas totais com isso porém caso você queira se proteger vai ter que buscar uma fonte secundária de energia eu diria que tem duas fontes que você pode considerar o no e os geradores a a gasolina é algumas coisas são eu sei que são inviáveis até mesmo para a gente que mora dentro de apartamentos e tudo mais mas tô considerando aqui que tem essas duas fontes ok eu sei que são equipamentos caros e aí eu volto àquela questão da avaliação que você que tem que fazer se você tem um aquário de corais soft ou um aquário que cultiva SPS há cinco anos ok no meu aquário é está previsto ter no no break para poder tocar a minha bomba de circulação se o seu aquário for pequeno e você quiser uma alternativa barata para manter a oxigenação pesquise na internet por compressor de ar a pilha essa é a alternativa de menor custo para manter os seus peixes vivos numa falta de luz mais prolongada porém como eu disse pode não ser muito eficiente em aquários grandes e exigirá que você esteja em casa para ligá-lo os no break são acionados automaticamente assim que falta energia bom para finalizar vamos apenas a mais algumas considerações antes de montar o seu aquário verifique se a rede elétrica ou a tomada próximo a ele suporta a demanda que ele vai ter nunca deixe fios de forma que possam levar água até a tomada em caso de transbordamento do seu aquário eles levarão a água até a água salgada até a tomada causando um curto circuito pode pôr em risco inclusive a sua família e a sua casa procure deixar os fios como nessa foto assim a água descerá até a parte mais baixa e não te causará problemas bom pessoal essas são as pequenas considerações que eu tenho feito aí com relação à administração dos equipamentos elétricos ok eu acho que isso é são informações básicas mas são importantes e e se você pesquisar você vai encontrar que são essas questões aí dos equipamentos essenciais é tem muita história sobre a falha deles e problemas que aquaristas tiveram ok então avalia e faça suas considerações e veja como você acha que deve administrar no seu aquário essas que eu coloquei são as minhas considerações bom eu por hoje é isso então pessoal eu recebi essa semana o meu esquema e agora no início do mês eu vou sentar com um marceneiro para fechar o meu móvel levando em consideração tudo aquilo que a gente já viu né sobre o planejamento do móvel depois é fechar o display o sample e aos poucos comprar os outros equipamentos haja paciência né apenas para ajustar as expectativas aí do pessoal que está me seguindo aqui no youtube eu acho que eu não vou conseguir dar o start do aquário no início de abril pois eu decidi comprar minha luminária e as minhas bombas numa viagem que eu vou fazer no início das férias de abril não tem jeito só só assim é que eu vou conseguir colocar a luminária que eu quero pois lá fora o valor é metade do cobrado aqui mas é isso aí a gente vai aproveitando o tempo para estudar um pouquinho mais e aí eu acho que no final das minhas férias aí lá para o meio na segunda quinzena de abril eu consigo apertar o botão lá e fazer as coisas começarem a funcionar com paciência a gente chega lá pessoal no próximo vídeo nós vamos falar de água de reposição e compreender o impacto que a reposição da água doce tem no seu sistema muito obrigado por assistir espero que você aproveite essas informações forte abraço tchau tchau valeu